Se liga, negão original falou? Se liga Se o sem visão entrar no mundão Com certeza ele tá cercado e na sua mente ele é um malandrão Só porque fuma um baseado conheceu a droga, pegou na pistola Infelizmente fez tudo errado, roubrou a quebrada e tomou um pau Conhecido com fogo de rato, mal sabia ele que o mano esperto Sem perder tempo, despeço perreco A fé no Deus poderoso e o seu foco é só no progresso Não nasceu em berço de ouro, porém seu caráter vale muito Já fez muito sua mãe chorar, porém hoje só quer dar orgulho É você quem usa a droga, não deixa a droga te usar É você quem leva a brisa, não deixa ela te nevar Sua mente faz cifrão e não cifrão sua mente Mostra que tu tem visão e na quebrada é semente Na chuva cê foi regado, no sol você foi plantado Independente de tudo, é o mesmo aliado É o certo pelo certo, não deu uma ramelada Canta funk visionada, é referência na quebrada O bico joga maldade, projetada na maldade Mas quem fecha lado a lado, sabe de toda a verdade Que nós somos sofredor no meio dessa vida louca Enquanto os bico falam, nós só quer melhora pra coroa Que minha rima é meu trampo e no trampo eu não ramelo Quero ver os parceiro bem e vivendo no progresso Não dá ouvido pro bico que tá numa vida liga Enquanto eles tão falando, nós tá comendo você É você quem usa droga, não deixa a droga te usar É você quem leva a brisa, não deixa ela te levar Sua mente faz cifrão e não cifrão Sua mente mostra que tu tem visão E na quebrada é semente É você quem usa droga, não deixa a droga te usar É você quem leva a brisa, não deixa ela te levar Sua mente faz cifrão e não cifrão Tua mente mostra que tu tem visão E na quebrada é semente Mostra que tu tem visão É nóis rapaziada